E galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, antes de iniciar mais este vídeo de GTA Online com um mapa muito louco, assista até o final com esse mapa pensando, tá? Eu só queria falar que agora eu também estou fazendo Vines, pessoal, então aí no topo da descrição vai ter um link para o meu Vine, eu não sei o link, então eu não vou falar, tipo, via Vine, eu não sei, deve ser alguma coisa parecida com o meu Twitter, mas enfim, tá aí na descrição, vocês podem me seguir, eu compro meus Vines, você não pode nem ser celular, pode ser do seu navegador, pode ser do celular, você pode me seguir, enfim, tem diversas maneiras, eu tô aprendendo a mexer no Vine também, mas já tem Vines lá, então vão lá, vejam, tá? E aí, topo da descrição, beleza? Agora, vamos pro vídeo! Não para de jogar essa porra! E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, estamos aqui com a Roma voando na Skybridge of Death pra um mapa insano, tô só eu e o 7th Me Match, até eu estou na patifaria do Xbox One, e esse mapa é insano, e eu falei, mano, eu preciso trazer esse mapa, a Corrida Ser Fantasma, o servidor da Xbox tá bosta, velho, eu não acredito que eu estou falando isso, Mas o do Playstation tá melhor recentemente, mas enfim, pessoal, bom, vamos lá, esse mapa aqui tem só pra Xbox, o link vai estar na descrição, mano, é do Unspoken Out, tá? É um dos criadores mais conceituados aí dos mapas de Xbox, moleque, siga o nível da loucura dessa porra, mano, olha isso, começa numa ilha voadora, olha isso, olha isso, olha isso, olha, eita porra, que saldo, moleque! Olha aqui, olha aqui, olha aí! Peguei, boa, peguei o checkpoint, a gente vai cair, mas já vai respawnar já, tranquilidade, molecada, vamos dar uma volta aqui, cara, falando tranquilidade agora, que nem o do Jag BR, velho, Jag meu brother. É, olha isso, olha, vocês viram aquilo que eu morro? Bom, vamos lá de novo, então, eu preciso dar um jeito de subir ali naquela bodega, ih, o cara me passou pelo jeito ali, olha, olha o damn! Pera aí, eu posso passar por fora ou por aqui, eu quero passar por aqui, que o desafio é mais legal, mas dá, olha, que louco, moleque! Olha, olha, que animal isso aqui, mano! Oh, o Unspoken fez tipo um, sei lá, um Sky Wars versão GTA, agora tem que voltar, pera aí, tem que dar uma voltinha por aqui, dar uma acelerada, beleza, foi pra um, agora vamos pro próximo. Oh damn, errei! Oh damn! Caraca, o cara tá no mesmo checkpoint que eu ali, o outro membro da Pachifaria ali. Mano, que mapa, caralho, velho, os caras não tem mais limite, né, pra fazer mapa, imagina daqui a um tempinho quando chegar pra PC, mulecado, vai ser louco, tio! Demorou, vamos pra próxima rampa aqui, eita porra, olha que desafio, olha o nível do challenge, brothers. Aqui já era, é nóis, peguei o checkpoint, vamos lá englobar, são duas voltas, hein, galera? Oh man, perdi o controle. Ah, que triste, olha, onde tá o bagulho, que da hora, velho! Eu não sei, o nome do mapa é Sky, não sei o que, mas é tipo, me lembra muito Sky Wars do Minecraft, tá ligado? Aquela parada de ter umas ilhas, você ter que ir pulando e construir o ponto, etc. Beleza, chegamos aqui, vamos ver se já vai considerar uma volta, acho que sim. Cara, muito da hora, né, velho, o mapa, imagina isso aqui cheio de gente. O criador do mapa recomenda fazer o mapa em modo normal, ou seja, sem ser fantasma, né, eu coloquei fantasma. Mas a recomendação é que seja no modo regular, beleza? Olha só, garoto. Oh, damn, perdi o controle, vou pegar o checkpoint! Ih, não errei. Oh man, beleza, vamos lá. A gente vai voltar, eu vou tentar passar por fora agora. Ah, não dá. Cadê, ó, peguei o checkpoint, beleza. Caraca, moleque, aí sim. Vamos lá. Oh, caralho! Boa, garoto! Beleza, agora vamos pra cá. Agora pra cá. Eita porra! Beleza, agora pra cá. Nossa, eu tô ficando muito bom nisso aqui, hein, mano. Meu Deus. Oh, caraca, eu tô quase fazendo a volta sem errar, hein. Peguei mais um, vamos pro próximo rampa. Cara, que mapa irado, velho. É muito da hora, muito bem feito. Viva nos Pokenaut, né, um dos melhores criadores aí de mapa do GTA. Olha, fiz perfeitamente o mapa. Oh, damn! Sou muito mito, rapaz. Me respeitem, me respeitem, jovens. Opa, e essa freada, hein? Caraca, vamos agora só empurrar aqui pro final, ó. Tá, 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 moleque, que animal, né? Muito bom o mapa, link na descrição. Se você gostou, não esqueça de trabalhar, deixe no seu joinha o seu favorito. Muito obrigado por ter me ajudado até aqui. Um abraço pra ti e até a próxima. E valeu! Ehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe? A CIDADE NO BRASIL